Eu vou morrer, galera! Bora agora que eles não conseguem bater 1.200 likes! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá chegando o bagulho! 48 segundos! Vamos morrer! Vamos morrer! Não acredito! Vamos morrer! Eu sei, eu sei, eu sei, obrigado pela informação! Tá chegando o Elis Crópio! O Elis Crópio tá chegando! O Elis Crópio tá chegando! Olha ele vindo, gente! Ai! Tá jogando de boa, não! Tá jogando de boa, não! E aí? E aí? É isso aí? Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não.